Por um impulso autodestrutivo Ou busca pura provação Você apagou o seu brilho E aniquilou o que havia de mais por um No seu coração é um desperdício Deixe o medo morrer Deixe o sangue ferver Deixe o mundo aceitar você Não é um menino É mais simples do que parece ser Longe de mim aponta o caminho Ou mesmo soar doutrinador Só me parece um desperdício Te ver se anulando pra se enquadrar O custo de tanta dor é um desperdício Deixe o medo morrer Deixe o medo Deixe o sangue ferver Deixe o sangue ferver Só se o mundo aceitar descer Não é um delí É mais simples do que parece ser Por um impulso autodestrutivo O busca pura provação O busca pura provação Deixe o medo morrer Deixe o sangue ferver Deixe o sangue ferver Deixe o sangue ferver Deixe o sangue ferver E o mundo aceita você Não é um delí É mais simples do que parece ser 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 É mais simples do que parece ser